Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal reagindo aos percussionistas e hoje é quinta-feira mas vamos lá pessoal eu resolvi acabar com esse lance de terças e quintas claro, vai ter vídeo todas as terças e todas as quintas mas aquele lance de quem é mais conhecido na terça e quem é menos conhecido na quinta cara, então vamos acabar com isso nesse vídeo agora ok? para não ficar assim uma coisa meio chata ah, é conhecido, não é então, terças e quintas é todo mundo que é conhecido e todo mundo que é desconhecido então eu vou só procurando os vídeos e vou adicionando aqui para a gente reagir ok? então não tem mais isso da preferência da terça e da quinta repetindo mais uma vez vai ter vídeo toda terça e toda quinta-feira aqui no canal só que não tem mais aquele lance ah, o percussionista é conhecido na quinta é desconhecido não todo mundo é conhecido, tá? como eu falei no vídeo anterior está todo mundo no mesmo barco aí e bola para frente beleza? então pessoal, se não está inscrito já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo ativa o sininho aí para você não perder nenhuma das notificações, né? assim que eu coloco um vídeo aqui o YouTube já notifica você que tem vídeo novo aqui no canal e se possível deixa um comentário aí porque é muito legal beleza? gente, no vídeo de hoje eu vou reagir ao Bonas Percursa muita gente conhece ele como Bonas Neto ok? então a gente pode chamar de Bonas Neto ou Bonas Percursa ok? então vamos lá antes da gente iniciar o vídeo com o Bonas eu vou dar algumas dicas aqui muita gente está deixando nos comentários aqui que está gostando demais sempre que eu deixo uma dica aqui principalmente a galera que está iniciando então vamos lá gente, pelo amor de Deus eu estou procurando material de vocês e não estou encontrando, cara tem muita gente que criou aí uma página criou um YouTube aí colocou um vídeo não fez uma capa legal não tem o endereço não tem e-mail não tem telefone pelo amor de Deus, gente ali é o cartão de visita de vocês imagina que você é um produto então se você é um produto você tem que estar na vitrine você precisa se vender imagina agora que você é um empresário que você é um produtor musical que você é um... cara, vamos lá que você está procurando um músico você está procurando um percussionista para a sua banda vamos lá e de repente o cara vai lá no teu Instagram agora no teu Instagram agora cara, como está o teu Instagram? me fala aí deixa o comentário aqui embaixo teu Instagram convence? convence? o teu YouTube convence se for um cara lá agora procurar um trabalho? a tua página do Facebook convence se alguém for lá agora procurar você? olha a Ivete Sangalo há 5 anos atrás ela estava procurando um batera para colocar na banda dela a Ivete simplesmente foi lá no YouTube começou a procurar vídeos de batera e encontrou o grande batera que está com ela hoje ela encontrou no YouTube cara ela fala isso em vários vídeos que foi pesquisar queria um cara que tocasse algo diferente e ela assistiu muita gente e acabou encontrando o grande músico que está com ela hoje as suas páginas o seu Instagram o seu YouTube é um cartão de visita pelo amor de Deus faz uma foto legal cara hoje eu fiz umas fotos aqui em casa com o meu celular e olha que eu tenho câmera profissional mas eu fiz com o meu celular peguei minha filha aqui coloquei a cunguinha na mão a gente testou várias vezes aí fez umas mil fotos para escolher 4 fotos para poder postar algo e a galera ver que é legal então é isso gente coisa simples é só pensar com um produto que você precisa se vender cara se você não fizer isso olha eu conheço muitos músicos bons os caras que tocam bastante tocam pra caramba mesmo mas que tão parado que não tão fazendo nada mais com a música tá trabalhando em outras coisas porque simplesmente simplesmente não divulga o trabalho não tem uma foto legal não tem um vídeo legal que hoje isso é tão fácil de fazer até com o celular a gente faz cara coisa simples que ajuda muito me ajuda demais até hoje também ok então vamos lá deixa de conversa e vamos reagir ao vídeo do Bonas agora vamos lá do Bonas Música Top né, muito legal mesmo o trabalho dele aí, muito legal Esse é um estilo de vaneirão mais pra frente né Mais pra frente, o estilo que a gente toca lá no Jonas é um vaneirão mais Eu falo pra trás que tá, tá, tscá, tscá, tscá Né, esse aí, tscá, 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 tscá É mais pra frente, lembra muito Brasas do Forró É muito legal tocar esse estilo cara, eu adoro tocar esse estilo, esse estilo aí E sempre no refrão eu gosto de colocar Kunga e Kobel junto né Tscá, 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 tscá Fica bem legal no refrão da música Então vamos lá, ele começou fazendo um xequerê Muito legal esse balanço né, do xequerê Muito massa, tá tocando muito solto A galera de Fortaleza tá usando muito xequerê Né, isso é muito legal Mais um instrumento associado à percussão Isso é muito massa mesmo Depois ele foi pras Congas, tá, o molho dele muito massa também Gostei demais desse molho E depois, é, ele foi pra Timbales e Kobel, né Fez alguns desenhos lá, né Fez um groove dele de Timbales e de Kobel É, e depois voltou, depois voltou pras Congas e pegou o xequerê aí no final É, nesse refrão, como eu falei Eu faria aí, eu colocaria Kobel com Congas Dava uma xeia legal E depois pegaria o xequerê Mas aí é questão de gosto, tá gente Aí cada um faz o que sente, né Eu acho, eu vejo assim A música, a música é muito de você sentir, cara Né, é muito de você sentir a música Então cada um tem uma reação Né, cada músico tem uma reação Mas o trabalho dele tá muito top mesmo Muito top Vamos lá, eu vou soltar outro vídeo dele aqui Pra gente sacar mais do trabalho dele Vamos lá Vai, vai! Vai, vai! Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Eu tô saudade de você Sem você eu não posso mais te brigar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Eu tô saudade de você Mas se você eu não posso mais te brigar Vem me amar 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 Esse aí é um vaneirão Lento Um vaneirão mais lento Como eu falei A gente toca lá em Jonas Muito esse vaneirão E ele Tá fazendo a levada do vaneirão Essa é uma levada dele Essa é uma levada dele Que ele tá tocando Eu toco totalmente diferente Todo mundo que eu vi aqui Reagindo também Toca bem diferente Essa levada aí E ele no refrão Fez o coberro com as congas Como eu tinha falado Lá no outro vídeo Tá gente E no início da música Ele tava utilizando um triângulo Até uma maneira diferente de tocar O jeito que ele tava tocando aí Primeira vez que eu vejo alguém tocando assim E o som tava saindo muito, muito massa mesmo Mas vamos continuar Vamos continuar Eu vou soltar aqui Que esse vídeo é maior Pra gente ir curtindo aqui Vamos lá Eu quero que você me tenha sempre aqui Eu sei que eu te amo Eu quero que você me tenha sempre aqui Sei que eu preciso Eu vou estar aqui Seja eu te amo Eu dou uma noite e eu vi Eu quero que você me tenha sempre aqui Venha lá Venha lá Venha lá Venha lá Eu vou te levar Mas beleza Beleza aí desse vídeo aí Tem outro vídeo dele aqui Então vamos lá Deixa eu colocar aqui outro vídeo dele Eu quero que você me achar Quando eu tocar Eu parei Eu quero que eu quero que eu quero Vem bumum no chão Agora roaring Agora você me achar Vem do chão Vem do chão Cara, muito massa, né, esse estilo aí, né, ele tá fazendo a zabumba aí, né, a zabumba junto com a bacurinha, muito massa essa elevada aí, né, dá intenção de som de surdo também, o surdo agudo, mas tá muito massa, muito massa mesmo. Ele começou, como eu falei aí, ele começou fazendo a zabumba com a bacurinha, depois fez o vaneirão nas congas, né, e em seguida voltou a fazer a zabumba, né, só que o bacalhau, no lugar do bacalhau ele tá fazendo a bacurinha, muito massa esse molho aí, muito massa mesmo. Que pena que a gente não toca esse estilo lá no Jonas, né, mas é muito swingado, gente, esse estilo aí do Zé Cantor é muito swingado, dá pra fazer muita coisa legal, né, muito massa mesmo. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo com o Bonas, deixa eu pegar a foto do primeiro vídeo, então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do material que ele tá usando aqui, esse é o segundo vídeo, tá, gente? Mas as congas do primeiro, do segundo e do terceiro são as mesmas, são congas da LP, eu só não sei que série é essa, né, mas já tô vendo que é bem reduzida a boca dela, deve ser uma 11 aí, ou uma 10, 11, né, mas não sei que série é essa, essas congas aí da LP, não sei mesmo que série são essas daí. É, tá usando uma cobeleira aí com jambloc, cara, muito, o Cobel tem bastante aí, tá usando carrilhão, tá usando prato, tá usando timbales, ele usa bacurinha também, usa zabumba, né, que é muito massa. Eu não vi timbal, cara, eu não vi timbal nos dois sets, né, nos vídeos aí eu não vi timbal, mas bacurinha, timbales, Cobel, Prato, carrilhão, congas, não vi bongô também e também não vi spds. Ele usa um xequerê também, né, um sonsaço esse xequerê, então é isso aí, então esse deve ser o material, né, que ele tá utilizando aí em todos os shows, né, dá pra ele fazer muita coisa legal aí com todo esse material. Ok, gente, então é isso aí, se não tá inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele legalzinho, deixa um comentário aqui também no nosso vídeo, se você gostou, se você quiser deixar um comentário pra ele também, pro Bonas, tá, um cara super do bem, super gente boa. Eu vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês se inscreverem no canal dele, não tem muita coisa, como eu falei no início do vídeo, né, a galera ainda não tá com essa consciência de que tem que ter material pra se vender, cara, tem que ter material sim pra poder se vender, ok? Então é isso aí, um forte abraço do parceiro Antônio China e até a terça-feira. Valeu, fica com Deus. Fui! E aí